Oi pessoal, aqui é a Coguja e hoje eu tô com muito medo porque a gente vai escapar do Carnaval do Terror! Antes do vídeo começar, eu queria pedir pra você já se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo! E agora, vamos jogar! Ah não! Eu odeio palhaços do mal! Eu também não gosto não, mas se a gente ficar junto, eu acho que a gente consegue escapar dessa! É! A gente não pode ficar longe um do outro! Meu Deus! Meu Deus! Ela caiu! Eu vim com tanta coragem, mas agora eu tô sem coragem pra continuar! Ai, deixa eu tentar! Aqui! Vai! Mais um! Vem, coelho! Isso! Vai! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Vem também, coelho! Ai, eu esqueci de ir junto! Aí vou eu! Pulei um! Aqui! Vem, você consegue! Ai, que fácil, né? Ai, muito fácil! Nem parece que você ficou tremendo um tempão aí! Tremendo! Ai, ai, não vai ver! Tinha um balão esquisito aqui, viu? Ele tá ali! Cadê? Ali embaixo! Ai, eu caí! Peraí, coelho! Tô indo! Nossa! Eu ouvi um barulho de quebrado! Nossa! Olha ali embaixo! Creta! É uma boa! Não! Eu caí! Eu acho que a gente vai ter que descer sem cair na boca! Ai, não! Coelho! Eu já entendi o que são esses balões! O quê? A gente vai ter que ficar em cima deles! Ah, não! Meu maior inimigo! As bolas grandes! Calma! Vem com calma! Pulei um bolo de cada vez! Pulei! Ai! Cuidado! Pulei! E lava! Não! Não! Coelho! Cadê você? Não! Eu voltei pro começo! Ai, não! O que foi? Eu fui atrás de você! Coguja! Fica aí! Agora eu vou te mostrar como é que se faz! Me mostra! Ó, o fogo tá indo! Aham! Agora você passa, entendeu? Entendi! Não! Ai, eu parei! Eu esqueci de passar! Ai, coelho! Eu passei um! Ai, agora vai o outro! Agora o fogo tá aqui? Agora não tá mais! Passei! Eu tô passando! Só as mãos! Coguja! Cuidado com as mãos! Elas pegam! Ai! Ai! Quase que ela me pegou! Cuidado pra não cair! Que bom que a gente não tá sozinho! Ai, esses barulhos me dão medo! É, eles são muito altos! Parece que eu vou cair! Se a gente cair agora, vai ser muito difícil! Ai, eu não quero fazer tudo de novo! Eita! A gente tá chegando no final! Acho que sim! O que é isso? A gente tem que ir pra roda gigante! Ele falou que pode ouvir um palhaço rindo! Eu não tô ouvindo os palhaços! Eu não tenho certeza de nada, coelho! Ai, eu menos ainda! Ah! Um palhaço! Não, socorro! Me protege, coelho! Ele tá me seguindo! Não! Não, cogoja! Me protege, coelho! Corre! Ele vai vir atrás de mim! Não! Isso! Eu me sacrifiquei! Ele me pegou! Nossa, é verdade! Ele fica atrás da gente! Eita, tá balançando demais! Nossa! O que você fez? Não! Tá balançando demais! Nossa! Esse aqui tá maluco! Nem parece que se a gente cair, a gente morre! Ah, não seja tão pessimista! Eita! Você ouviu esse palhaço? Sim! É por aqui! Ai! Cuidado! Em 3, 2, 1... Ué! Agora vai! Em 3, 2, 1... E... Consegui! Peraí! Você me deixou ir sozinha! É que eu tava testando um negócio! Ah, coelho seu sem graça! Nossa, tinha muita coisa pra andar! Nossa, olha o que eu andei! Nossa, isso foi demais! Eu também vou ir de olho fechado nessa! Não corria muito meninor! E... Lá vou eu! E... Ah! Ai, acho que eu vou com calma mesmo! Ai, pelo menos o checkpoint tava ali! Um portal? Pra onde que isso vai levar a gente? Ai, tomara que seja pra saída! Eu acho que o único jeito é o primeiro corajoso ir... Ah, não! Eu não acredito no que eu tô vendo! Coguja! Você tá vendo o que eu tô vendo? Sim, coelho! Eu tô vendo! Mas eu tô com muito medo! Ai, eu também tô com muito medo! E aí, eu tô com muito medo! E aí, eu tô com muito medo! E aí, eu tô com muito medo! Obrigado.